Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com fliperama e controle arcade do Jonathan, o Jonathan me procurou aí através do WhatsApp, entrou em contato comigo e pediu fazer para ele o controle personalizado para ele, ele mesmo elaborou a arte, me mandou aqui a arte, eu confeccionei para ele, pediu também para colocar a lâmina de acrílico, então eu adicionei a lâmina de acrílico ao controle dele, ele está aqui, vamos mostrar o fliperama agora funcionando, para quem não sabe aí, o principal diferencial do meu produto é que ele além de ser o fliperama com todos os jogos, cerca de mais de 7 mil jogos funcionando aí, ele também funciona como controle arcade, então você pode ligar no seu PC, no seu Play 3, no seu Play 4, se for versão de Xbox também tem o Xbox 360, Xbox One, tanto o normal, quanto o S, quanto o X, então sim, cada controle fliperama que eu faço tem a versão específica dele, infelizmente eu não consigo fazer um que sirva em todos os videogames ao mesmo tempo, mas esse aqui do John, por exemplo, ele funciona no Play 3, no Play 4 e no PC, então ele pode jogar Street Fighter V, Killer Instinct, Guilty Gear, os jogos aí que tem no PC da nova geração, perfeitamente, enquanto ele virar a chave, ele pode jogar aqui os clássicos dos fliperamas antigos, né, os King of Fighters, ele está tudo aqui, ó, para poder divertir bastante aqui, são vários sistemas já embutidos nele, e você também tem a opção de colocar ou retirar a run que você desejar, de repente se tinha um joguinho aí que não está relacionado aqui, mas você lembrou dele, e achou, tranquilo, você instala ele, por Wi-Fi, e vai funcionar perfeitamente, vou colocar dois players aqui, e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom, até aí normal, todo fliperama vai fazer isso aí, o que os outros aí não vão fazer é justamente isso aqui, ó agora agora com o mesmo controle eu já estou jogando o fliperama aqui, ó e aí e aí e aí e aí e aí bom, esse aqui que é o diferencial, ele funciona no PlayStation 4, que é a versão que eu estou mostrando ali então 12 jogos selecionáveis aí, com o uso DualShock junto, essa versão aqui você precisa do DualShock ligado junto é esse aí que o meu faz, como eu falei aí, e os outros não fazem, e você pagou por um produto que vai estar no final das contas economizando aí, que você vai ter um controle arcade, que é nesse design, e ao mesmo tempo fliperama com todos os jogos já embutidos ligou na TV, cabo HDMI, tomada de força, e tá tranquilo, vai divertir com a sua turma aí, tranquilo além também que tem alguns filtros selecionáveis, por exemplo aqui você aperta o select e vai apertar o último botão ó coloquei um filtro ali de shader trocando a imagem, então você pode escolher o filtro que mais te agrada aí ó pra você tá divertindo aí são várias opções menu aberto tutoriais no meu canal aí já tô elaborando uma série de tutoriais para auxiliar o pessoal aí e bom, é isso aí agradeço ao Jonathan pela confiança aí no meu trabalho, agradeço a vocês que tenham acompanhado o meu canal aquele abraço, valeu e ao mesmo tempo fliperama com todos os jogos já embutidos ligou na TV, cabo HDMI, tomada de força